Música Quando ela estava atravessando a rua Eu pensei comigo mesmo, olhando para a lua Será que eu lembrei de pegar o meu dinheiro Que deixei em cima do armarinho do banheiro Então aquela moça olhou pra mim E a lua também olhou pra mim E o vendedor de cachorro quente também olhou pra mim E ninguém pôde entender porra nenhuma Cartas de baralho despencaram da janela do vigésimo terceiro andar Se espalhando por toda a avenida e por cima do andarilho a mendigar O motorista do caminhão do lixo parou pra pedir informações Pra moça de calça lilás O policial que pôs um óculos velho no nariz Estacionou o seu carro bem atrás Na avenida 30 de fevereiro Na avenida 30 de fevereiro Perguntei ao policial onde ficava o outro lado da rua Ele respondeu que era do outro lado Mas perguntei pra alguém de lá onde ficava E esse alguém me disse que era desse lado Enquanto eu tentava desventar esse enigma 40 espantalhos sentavam na calçada e a chuva forte que caia para cima Não olhou os curiosos que feiavam na calçada E nem os carangueiros cegos enxergaram o que estava acontecendo Mas quando me deparei com ele senti o calor gelado Olha os quadrados e o pescoço estremecendo A prostituta que ainda não perderam a virgindade Me parou pra pedir se eu tinha um cigarro Respondi que não fumava Mas uma velha amiga ontem Esqueceu o maço dentro do meu carro Na avenida 30 de fevereiro Na avenida 30 de fevereiro O sol que brilhava meia noite dava mais vida aos jardins de cimento E a poesia das vitriles das funerárias mostrava a vida como ao fim do seu momento No céu as pedras voadoras de São Petersburgo chamavam olhares para cima Mas ninguém olhou Todos queriam ver a lula gigante que estava sentada na esquina Fungos coloridos borbulhavam nos bancos de basalto feitos de madeira Enquanto os bêbados quebravam as garrafas nas paredes Em tardes nubladas de segunda-feira E assim durante os nove dias da semana Acontecem sempre as mesmas coisas que nunca se repetem Como espelhos colocados face a face Que nada refletem Na avenida 30 de fevereiro 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 Na avenida 31 de fevereiro Na avenida 31 de fevereiro Gaia de flu-fevereiro Na avenida 30 de fevereiro E aí a velha 30 de fevereiro Se inscreva no canal